Hello, amigas e mingos! Hoje eu tô aqui com o Ken, com o Ale. E a gente vai fazer o quê? Responder algumas perguntas que vocês têm muita curiosidade de saber. Estão perguntando muito no meu Instagram, no Instagram dele, né, Ale? A gente vai tirar algumas dúvidas que eu sei que vocês têm. Ih, quem está aqui do fundo de câmera? Ficou! Ficou, Fábio! Ficou! Oiê! Ele vai fazer as perguntas e eu e o Ale vamos responder. Tem que responder a verdade, não vai falar a verdade, ok? Geralmente o dedinho, eu tô no fundo. Dedinho! Dedinho, 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 chega. Pera, vamos lá. Vocês estão namorando? Não, a gente tá se conhecendo melhor. Isso. E muita gente tá perguntando se vocês estão namorando, porque foi a pergunta que eu mais recebi. Mas você não tá namorando, né, Ale? A gente tá se conhecendo melhor, a gente tá aproveitando, a gente tá... Conversando. Até disse ela, não foi a gente que conversou essa semana, a gente não, vamos conversar, vamos se conhecer melhor. Seja o que Deus quiser, se for de ser, pode ser hoje, pode ser amanhã. Mas hoje, agora, a gente não está namorando. Ó, tô sem aliança, zero aliança. A gente tá namorando, a gente vai namorar, né, Carlos? A gente ainda não, calma, hein? Aliança depois. Você quis pegar ativando? Não. Eu comi ela aqui, a gente não vai pegar ela. Calma, calma. Pode passar, deve ter uma pesquisa no Google. O bichinho de novo. O bichinho de novo. Vamos lá. Faz quanto tempo que vocês, Ale, estão ficando? A gente tá ficando desde... Desde o navio do Wesley. Do navio do Wesley do ladrão. Um mês, Ale, ou não? Faz mais de um mês? Produção. Faz menos de um mês. Menos de um mês, eu acho. Faz 25 dias. Opa! Mas parece que já faz o tempo. É, parece que já faz o tempo, porque a gente é muito igual. Também, a gente conversa todos os dias, a gente não passa um dia sem conversar, a gente tá sempre sem estar agindo. E foi muito do nada, né? Foi do nada. Do nada mesmo. Como foi que vocês se conheceram? Foi no navio do Wesley do ladrão, eu tava encostada no bar junto com a Jéssica. E aí, do nada, chegou e começou a falar, o que você tá reclamando de alguma coisa, né? Ela tá reclamando porque o cara não falava a minha língua, ele falava a língua nada a ver, nada, eu não entendo nada. Sem nem falar brasileiro direito. Aí o cara chega rápido pra me basear. Aí não tem grá, claro, não tem grá, não tem grá. Aí a minha nem começou a me expressar. Ela disse, não, ela vai lá, resolve pra mim, ela disse, não, eu vou lá e me peço pra você. E eu achei muito engraçado que o Alex ficou reclamando, eu não conhecia ele, gente, não. Ele falou que tinha me visto em outra festa, mas eu nem lembrava. Eu vi ela lá no Garota VIP do Wesley, na gravação DVD no Rio de Janeiro. Eu nem. Só que eu falei com ela, ela cagou, é, né? Cagou. Cagou pra mim. Quantos anos vocês dois têm? Eu tenho 22. Eu tenho 20. O Alex é mais novo que eu. Eu recebi muita pergunta disso também, é. É. Novinho. Obrigada, você é minha mãe. Ai, ai, ai. Eu achei que o Alex tinha uns 25, 26, acredita, Alex? Você não tem cara de 20? Eu tenho cara de 20. Você sabe que tem? Não tem. Depois vocês comentam aí o que vocês acham. É bom, é ruim. É bom, é ruim. É bom, é ruim. É verdade. Quando o Alex vai conhecer seu pai e sua mãe? Quando eu fui em São Paulo. É. Queria ir na próxima semana, porém, não sei qual dia que vai ser publicado o vídeo, mas na próxima semana já é Natal, outro já é Ano Novo, ué. Mas de janeiro vai lá. Logo, logo, né Alex? Quero conhecer a tão falada feijoada da mãe dela aqui. Todo mundo fala. Dizem que é bom, vou provar. O que suas irmãs acham do Ale? Elas gostam muito de você. Principalmente a Jaque, a Adriele, eu acho muito de mim. A Fotininha também. A Fotininha eu conheci agora na viagem de Natal. Ela gosta muito, vocês não tem noção, acho que é de todas as que a Jaque gosta mais e vai descendo. Verdade. Vamos chamar Jaque, vamos provar. O pessoal tá querendo saber se você gosta do Ale. Gosto. Eu falei que você é das irmãs, acho que você é que gosta primeiro do Ale. É, é verdade isso. Eu sou uma pessoa, eu sou uma mozinha, eu sou uma pessoa muito mamãe. É Estou segurada Não, gente, estou brincando, eu gosto mesmo dele, é verdade Ale, o que mais chamou a atenção quando viu a Pamela? O jeito dela, fofo Ela doceu no passinho, cara, ela me conquistou com o passinho dela engraçado Meu Deus, eu acho que preciso conhecer ela pra ensinar ela Porém, está difícil essa aula Mas foi o jeito dela, o jeito fofo de ser dela, ela é muito fofa, né? Pamela, como vai ser o relacionamento de vocês em relação à distância? Acho tranquilo, eu não tenho problema com distância, acho que quando a gente gosta a gente distância é algo normal Porque a gente vive viajando, a gente vive viajando, de vez em quando a gente se bate em viagem ou de vez em quando eu tô muito indo em São Paulo, então tranquilo, questão de distância pra mim não afeta nada E outra, a gente tava no navio, depois de uma semana a gente já se viu de novo De outra semana a gente já tá se vendo de novo, tá tipo assim, questão de distância, tá super tranquilo Pamela, o que chamou mais a atenção do Ale? Acho que tudo, o jeito dele de brincar, ser engraçado, eu gosto de gente engraçada, assim, do mesmo jeito que eu que conversa, fala com todo mundo, abraça todo mundo, é gente boa, é humilde, eu vejo que o Ale é muito humilde com as pessoas que acompanham ele, eu gosto muito disso, ele não é aquele tipo de pessoa que fala assim Ai, não quero fazer isso, não quero tirar foto, não quero fazer isso, eu gosto de gente que me identifique Por isso que eu gostei tanto do Ale O que vocês mais gostam do outro? A Pamela, o que eu mais gosto nela é a atenção, às vezes ela me deixa no vácuo no WhatsApp Porém, eu entendo que ela tá resolvendo as coisas dela, passa o dia resolvendo coisas, mas atenção, ela é muito atenciosa comigo No Ale, eu acho que ele, eu gosto dele porque ele é muito forçado, tudo que ele quer, ele vai atrás, ele quer conquistar Eu falo pro Ale sempre, ele vai conquistar o mundo, porque ele não é aquela pessoa que fica Ai, eu sou preguiçoso, não, eu quero ir atrás, eu vou, eu vou, eu vou até conseguir Uma coisa que vocês tem em comum Acho que a gente é muito doido, né Ale É louco, a gente ia ver o povo, brinca, dança, abraça, tira foto E eu chamo ela, ela me chama, Ale, vem tirar foto, pô Vamos dançar um passinho, a gente dança junto Esse passinho dela que eu não sei como é que é, mas um passinho, porém é um passinho, né Vai ser legal, porque assim, eu vejo, eu acho tudo demais, gente, vocês não tem noção Quando o Ale vê alguém que acompanha ele, tipo, ele fala assim, e aí, como você tá? Parece que ele conhece o pessoal que acompanha, isso é muito legal Ela é do mesmo jeito, inclusive, agora na viagem de Natal, viu um coroa falar com a gente, não foi? Aí falou com ela, depois falou comigo, eu disse, você é o que dela? Eu disse, não, eu sou, tem sabe, é o futuro Aí ele disse, rapaz, vocês têm uma energia muito igual, muito igual, então, isso que é massa, então, acho que é a doidícia da gente Que é uma coisa legal Quem é o mais ciúme dos dois? Eu Acho que é o Ale Eu sou o mais ciúme Acho que é o Ale também A Pô, ela é um tipo de pessoa que, ela trata, inclusive, eu repito dizendo, ela trata todo mundo igual Ela me trata do mesmo jeito que ela trata todo mundo, gente Então, ela vai me tratar de um jeito, se ela vê uma pessoa na rua, andando, falando com ela, ela vai tratar do mesmo jeito Então, eu tenho ciúmes, porque é normal, esse ciumento mundial é de nascença, porém, eu sou muito mais ciumento do que ela Qual dos dois é o mais zonótico? Rapaz Eu acho que sou eu, assim, eu de fofura Não, eu não Ah, o Ale Não Ontem o Ale pegou um elástico, tacou na parede pra dar caiminha Não, não, mentira Diga aí quem manda mensagem toda madrugada É o Ale O Ale me manda Ó, é assim, eu tô dormindo, aí eu acordo e olhei com um textão desse tamanho dele, é bom dia Eu gosto de mandar mensagem pra ela de madrugada, quando ela já tá dormindo, porque assim quando ela acorda, ela já acorda com a mensagem Tipo, uma mensagem que motive ela, que deixa ela mais... É verdade Mas acorda com mais vontade de correr atrás, sei lá, eu tento ser o máximo romântico que possui, eu não sou muito Porque é verdade, toda vez que eu acordo, eu tô com saudade, aí tem um textinho... Eu já deixo um texto pronto, que é pra quando ela pensar em ter saudade de mim, ela já fala, ai meu Deus, eu tenho o melhor homem do meu lado Ale, quando é que tu vai me dar com o meu namoro? Rapaz, a gente conversou, agora nessa viagem de Natal, a gente tava... foi, não acho É, a gente tava no restaurante, conversando A gente tava no restaurante, eu disse, não, vamos conversar, a gente chantou junto E eu disse assim pra ela, eu falei da minha vida, eu falei toda a minha história pra ela Ela até se emocionou, não foi, fiz ela chorar Mas chorar pelo bem, realmente, porque a história é muito, uma história muito difícil Mas eu disse a ela que, seja o que Deus quiser, tudo no seu tempo, a gente tá se conhecendo E eu disse ela, pode ser agora, pode ser já já, pode ser agora, tipo, do lado do vídeo Pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano, enfim, seja o que Deus quiser e vamos ver o que dá O que o pessoal mais tá aprendendo aqui é pra vocês dois dançarem juntos Porque o pessoal fala que a Pamela dança muito bem, Ale, igual a Ti Eu tô aprendendo agora o passinho, né, Ale? Tu vamos dançar, vai Só o básico 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 Aprendi já, ele tá me ensinando A Lorena e Pronta! Tá diferente! Tá diferente! O Léo, o Santana e a Tátia faz dois L Agora a gente vai fazer um bate-bola, eu e o Ale O Flávia falou algumas coisas, tipo, filme preferido, eu respondo e ele responde, tot har, tal Então vai lá! Nervosa! Gel-fil-me! Eu gosto de Ê Verdade Não e Crua! E eu não tenho preferência de filme, eu não sou muito esse de filme não, sério, mas... Uma cor? Rosa! Preto! Um lugar? Nam Beu de Safadão! W do Wesley. W do Wesley. Propaganda grande. Propaganda grande, viu? 2020 tem mais. Uma banda. One Direction. Cara, o meu gosto é igualzinho. Só rodada. O gosto é igual. O internacional é brasileiro. Igualzinho o gosto. O horror é internacional. Um cantor ou uma cantora? Anitta. O que eu sou fã mesmo assim que eu conheci? Ué, safadão. Um ídolo. Ah, Deus e nossa família, né? É, Deus. Deus e minha família acima de tudo. Uma inspiração. Eu acho que minha família, minhas irmãs. E a gente se inspira um pouco nas Kardashian, assim. Do jeito, de cabelo, tudo. Já se inspiro mais no Adriel lá do fitness. Meu parceiro, meu irmãozão. Cara, bravo demais. Então, eu inspiro no Adriel lá do fitness. E também em mim, né? Que eu danço igualzinho. É, igualzinho. Você fala? Um sonho. Crescer junto com a minha família, com as minhas irmãs. Ter sempre eles por perto. O meu sonho é esse. Meu sonho é ajudar toda a minha família. E ficar do lado do povo. Uma frase. Rafa Madruz, tá diferente. Do nada. Do nada. Alê é fantástico. Isso é mais aleatório que tudo. Do nada. Minha frase. Uma comida. Camarão. Lasanha. O Alê é alérgico. É camarão. É, não posso comer camarão. É a coisa que eu mais gosto. Ele não pode comer. Eu gosto, felizmente. Você ficava empolcado, Alê? Fico me calçando. É, sim. Mas tem que ser carocinho. Sabe quem pescou as pernas? É. Vai ficar vários barrigos. Uma palavra que eu definiria. Eu simpática. Eu humilde. Eu falo antes de ele falar. É isso. Ah, eu adorei esse vídeo. Ficou demais. Gente, foi um vídeozinho básico. Espero que vocês tenham gostado. É o primeiro vídeo de muitos que a gente vai fazer. Se Deus quiser. E olha aí, olha aí. Tiramos algumas dúvidas. Você pode abrir um canal já. Você falou mais que eu no vídeo, né? Não, porque o canal é meu aqui. É a Ledrud agora. Arroba a Ledrud. Vamos dar meu arroba. Mas espero que vocês tenham gostado. Clica no gostei. Se você gostou, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Vocês sabem, vamos bater 2 milhões aqui no canal de mozão. E eu quero saber quem shippa esse casal, né? Ai, Ledrud, eu quase quero a tua unha, meu pai. Meu Deus do céu. É nóis. É isso, ó. Um beijinho e tchau.